O mar temporal, que claro, é um assunto brasileiro, afirma de tudo, obviamente, mas ele lida com um assunto que hoje é absolutamente parte da agenda internacional, que é a Amazônia, desmatamento, e sim a questão dos indígenas brasileiros. E aí, nós já tivemos várias reações. A primeira delas, do próprio Parlamento Europeu. A líder do movimento ecologista dentro do Parlamento Europeu, Ana Cavazzini, que é uma deputada alemã, ela não é só uma deputada alemã, ela é, por exemplo, presidente da Comissão de Mercado Único, do mercado interno, perdão, do Parlamento Europeu, que é basicamente um dos principais comitês, e ela também é a representante do Parlamento para os temas relacionados ao Brasil, e ela disse muito claro, essa aprovação pela Câmara é uma mensagem muito ruim que o Brasil passa ao mundo. e disse absolutamente concordando com os indígenas, e que de fato essa é uma decisão catastrófica, é a palavra que ela utiliza para explicar essa situação. Agora, o que é que acontece? Ah, é só mais uma declaração de uma parlamentar europeia. Não. Essa declaração tem um simbolismo muito grande. Em primeiro lugar, ela se refere, obviamente, a uma das líderes hoje do Parlamento Europeu. mas não é só isso. O que está em discussão? O acordo entre Mercado Único e a União Europeia. O acordo que foi negociado durante 20 anos, o acordo que em 2019 finalmente foi afinado no governo Bolsonaro, mas que ficou parado porque, claro, os europeus queriam o quê? provas de que o Brasil ia lidar com a questão de reclamante e com a questão ambiental. Quando o governo Lula assume, a máquina, basicamente, para voltar a fazer o acordo existir, ela é colocada em funcionamento. E os europeus têm muita confiança de que, no governo Lula, essas questões vão ser ligadas. Até que, descobre que, obviamente, o Parlamento Brasileiro, o Congresso Brasileiro, não está exatamente afinado com as políticas do governo Lula. E aí, a grande preocupação europeia é a seguinte. O governo Lula terá como aplicar a sua política ambiental de direitos humanos? Ou vai ser minado por um Congresso que, vamos dizer assim, progressista, que sabe muito bem, não tem nada? Ou tem muito pouco? E aí, obviamente, a dúvida dos europeus é justamente sobre a capacidade do governo Lula em lidar com o meio ambiente e lidar com as questões de direito humano, e especificamente dos indígenas. É uma sinalização muito ruim, porque tira, obviamente, a força que o governo Lula queria dar a esses temas. Lembrando o quê? Todos aqueles doadores falaram, a Alemanha, vamos doar tanto, a Noruega, vamos doar tanto, hoje, se não me engano, o governo da Finlândia está no Brasil também, o Reino Unido, todos eles fizeram esses anúncios. Mas com condições. Quais são as condições? Que haja uma mudança real no Brasil no que se refere à política ambiental e dos direitos humanos. Se não houver, não haverá direção. Então, isso é o que está acontecendo e essa é a grande preocupação europeia. E do lado europeu? Também tem a própria ONU fazendo esse alerta. A ONU, inclusive, no dia da votação, emitiu um comunicado. É muito raro que a ONU emita um comunicado num dia de uma votação num parlamento nacional. mas por quê? Porque esse não é um tema só de preocupação, vamos dizer assim, brasileiro. É um tema de preocupação, sim, internacional. E aí a ONU, deixando muito claro que o marco temporal representa um enfraquecimento, sim, da questão indígena e das políticas que o governo possa tomar nesse sentido. Claro, a esperança de que no Senado seja revertido, ou quantos o STF tome uma outra decisão, mas a verdade é que hoje o mundo inteiro está olhando com muita atenção o que está acontecendo no Brasil, não apenas nessa lei especificamente, mas até que ponto isso é uma demonstração que o governo Lula com todas as suas promessas de avanço, de avanço, pode ter mais problemas do que se imaginar. Muito bem, então, Jamil, obrigada pela apuração. Se tem mais algum detalhe para passar para a gente ou vou me encerrando por aqui? Eu acho que só para a gente ficar muito de olho nas próximas visitas de líderes estrangeiros no Brasil, esse tema nem sempre está na coletiva de imprensa, etc., mas vamos ver como é que isso vai refletir na cautela que os líderes europeus ou de outros lugares do mundo terão em fazer novos anúncios de dinheiro ao Brasil. Essa é uma questão a ser observada. A gente tem mais uma notícia contigo aqui também que é o Itamaraty retirando a oferta apresentada por Bolsonaro de abrir o mercado nacional para empresas estrangeiras, né, Jamil? Quero te ouvir também, por favor. Essa é uma história bastante importante, talvez muito maior do que qualquer outro acordo comercial que a gente esteja avaliando neste momento. Qual é a questão? Durante o governo Bolsonaro, foi proposto, o Brasil propôs aos países ricos abrir o mercado de licitações públicas. Para a delega, olha só, Chico, licitação pública é do lápis à estrada. Exatamente. A construção de uma usina a luvas cirúrgicas nos hospitais brasileiros. O mercado brasileiro é avaliado em 150 bilhões de dólares por ano. Esse é o mercado de licitações públicas no Brasil. O que fez o Bolsonaro? Foi aos países ricos, existe um acordo entre os países ricos para a abertura das licitações públicas, e disse, olha, estou disposto a abrir o meu mercado para vocês. O Brasil, o C3Dash, o único país emergente que fez isso. Nenhum outro país emergente do mundo fez essa proposta aos países ricos. Por quê? Porque, obviamente, criaria uma situação para a indústria nacional extremamente complicada. Como é que você vai competir com uma multinacional alemã na entrega de seringa ou de luvas, etc., na questão especificamente dos hospitais públicos, por exemplo. E aí, a questão é que o governo Lula, nesta semana, ao debater esse assunto, retirou a oferta de Bolsonaro. Ou seja, não há mais esse projeto brasileiro de abrir o mercado de licitações públicas para os países ricos. Ainda, olha só que curioso, Chico e Vivian, só uma... O que prevê esse acordo? Não, esse acordo prevê que nós vamos abrir o nosso mercado para as empresas estrangeiras, mas, olha, os países, os americanos, os alemães, também vão abrir o seu mercado de licitações públicas para as empresas brasileiras. Que brincadeira, que desastre seria isso? Seria um desastre. A empresa nacional não venderia uma luva cirúrgica mais. Impressionante. Adeus. Nada. E aí o curioso é que o governo brasileiro, insisto, é o único que fez essa proposta. É o único governo emergente no mundo que fez essa proposta. Nem a China, nem a Índia, nem a Turquia, que fica perto, tem uma produção forte. O Vietnã, que passou a ter uma produção muito forte de vários temas. Nenhum deles quer isso. Então, você fica pensando, por que será que o governo Lula, perdão, que o governo Bolsonaro ofereceu, abriu o mercado brasileiro para as empresas estrangeiras participar de licitações públicas no país? Enfim, talvez nunca saberemos, mas sabemos já agora que o Brasil então retira. É uma das medidas mais importantes nesta semana, uma das medidas de política comercial mais importantes neste governo. Eu sei, a gente está envolvido em tantas coisas aí no Brasil e eu sei disso tudo, mas em termos de política comercial, essa talvez seja uma das medidas mais, uma das guinadas mais importantes desde o começo do governo. que o governo seja ou um ou um ou um ou um ou um ou um